Boa tarde, boa tarde Vamos lá, agora a segunda Segundo destino Estação da Luz, bora lá no meu prêmio Hoje é quinta-feira Dia Oito, né? De maio de 2014 Deixa eu ver, vou até ali, né? Vamos indo aí Estação da Luz, Estação da Luz Abriu o farol Eita, que diabo é isso aí, mano? Um carro com uma roda só atrás Ou é uma moto com duas rodas na frente? É um dos dois Ah, meu amigo Que bagulho louco Olha o fuscão preto Fuscão preto Você é feito Bonito, hein? Da hora Duque de Caxias Duque de Caxias Eu preciso pegar ela mesmo Será que eu consigo? Hum, é induradu É Não tem farol de esquerda É, tem ali Lá do outro lado Lá de cá não tem proibido de esquerda É, vamos ver Se der, nós vai Nova range Que bonita Aqui é a cabine simples Duda, Duda Olha a Nex preta ali Bonita pra caramba essa moto Next Muito bonita Mas A anunciação não é igual a Honda e Yamaha, né? Dizem que é muito boa, mas Tem um mais, né? Esse é o problema Na hora de revenda também, né? Você paga dois milhões Aí quando vai vender Cara a gente dá um milhão E olha lá Ronda não A minha ronda Essa daqui Tem três anos que eu peguei É Caiu 300 reais Pelo que eu lembro Não, era Quatro, setecentos Na época Quatro, seiscentos Seiscentos ou setecentos Mas que hoje em dia Tá quatro e trezentos Quanto que dá? Quatrocentos reais, né? É Em três anos Não é muito Duas e vinte Duas e vinte da tarde Oi? Como que chama? Ah, meu Tem vários modelos Você procura GoPro Hero Na internet É que essa aqui Eu parcelei Saiu uns oitocentos Conto GoPro Pro Pinacoteca Estação da Luz É bonita, hein? Amarelo Amarelo Duda Dembalian Something É Des Arabatos Amarelo Com Aparelo Amarelo P Cos Duda Com Que calor Hoje está bem quente Abre o farol A estação da luz aí pessoal Hoje eu passei a noite Hoje eu estou passando no clave Vamos aqui no meu primo rapidinho Um abração do Duda e até já para o terceiro Destino Falou Falou